Olá, o meu nome é Vanessa Oliveira, sou enfermeira coordenadora da Ferti Centro e vou mostrar como se prepara o decapeptil 0,1. Para preparar o decapeptil 0,1 miligramas, vai precisar de Frasco com pó Ampola com líquido Agulha maior para a preparação Agulha pequena subcutânea para a administração Compressa com álcool Seringa Retire a medicação do frigorífico 5 minutos antes Lave bem as mãos e procure um local limpo Adapte firmemente a agulha grande à seringa Retire a tampa protetora do frasco de pó Dê um toque na ampola de líquido para que este desça Parta a ampola Insira a agulha na ampola e retire todo o líquido para dentro da seringa Insira verticalmente a agulha através do topo de borracha do frasco de pó E injete lentamente todo o líquido O pó irá dissolver-se formando uma solução transparente Para ajudar a dissolução, rode suavemente o frasco sem agitar Retire toda a solução para dentro da seringa Retire toda a solução para dentro da seringa Se lhe foi prescrita uma ampola, neste momento a mistura já se encontra preparada Se lhe foram prescritas duas ampolas, injete toda a solução dentro do segundo frasco de pó Para ajudar a dissolução, rode suavemente o frasco sem agitar Retire toda a solução para dentro da seringa Retire a agulha maior e adapte a agulha subcutânea Vire a seringa com a agulha para cima E dê-lhe gentilmente um toque para ajudar as bolhas de ar a subir até ao topo Empurre o êmbolo cuidadosamente até sair a primeira gota de líquido Desinfete o local da injeção com uma compressa com álcool Faça uma prega na barriga com uma mão E com a outra mão, insira a agulha completamente num movimento único Fazendo um ângulo entre 45 e 90 graus Empurre o êmbolo suavemente para injetar a solução na totalidade Aguarde 5 segundos e remova a agulha suavemente Com a compressa, pressione ligeiramente o local da injeção Afim de evitar algum sangramento Descarte a agulha usada de forma apropriada E não no lixo doméstico normal Conservar a uma temperatura não superior a 25 graus Se tiver alguma dúvida e for nossa doente Sabe que pode entrar em contacto connosco através dos contactos habituais de enfermagem Se não for nossa doente, teremos todo o gosto também em ajudá-la Bastante para isso que nos escreva para info.ferticentre.pt Muito boa sorte para o seu tratamento Obrigado 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 Obrigado